beleza né galera estamos na reta final agora dessa série aqui que é ensinar você como alterar os dados agora que a gente precisa fazer tá tudo funcionando aqui né quem já testou veja só se eu clicar né ele vai trazer os dados daniel so daniel antonio sei lá qualquer coisa aqui daniel antonio se eu clicar em atualizar ele não vai atualizar os dados porque eu não terei aqui ainda né não tem ainda regra de negócio no método update da nossa controle então vamos programar esse cara aqui que é bem simples muito fácil de fazer é muito semelhante ao que nós fizemos aqui olha com o método create ok nós vamos precisar popular esse objeto pelo e depois enviar para o banco de dados ao ao invés do insert né nós vamos utilizar o update tá bom então acompanha aí vamos lá o que nós vamos fazer aqui primeira coisa content values certo values igual a new content values tranquilo depois depois valores ponto put nome contato ponto get nome ok depois nós vamos fazer o seguinte values e meio e meio e meio feito isso tem uma condição agora o nosso where né quando é que eu vou salvar o que seria select update né where id for qual caste e meu caso é o que eu precisou falar eu não sei isso e ele disse para mim que contato.id contato.gat.id ok? esse é o argumento que a gente vai substituir já já, né? essa interrogação que está aqui, olha, eu vou trocar por este argumento ok? agora eu preciso de uma conexão com o banco de dados db igual diz ponto como eu vou gravar, eu preciso de uma conexão que permita leitura e escrita no caso é o getWriteTableDatabase bom, agora eu vou salvar esse camarada, ó, update isUpdate igual db.update agora presta atenção aqui, ó, tabela contato quais são os dados? valoris qual a condição? o error, né? e quais são os argumentos? se isso aí for maior que zero significa que eu salvei deixa eu arrumar aqui pra melhorar a visualização tá? vamos dar um enter aqui só pra melhorar a visualização então o que que acontece, galera? aqui eu recebo o objeto contato né? aqui eu populo o values com o nome e com o e-mail ok? aqui eu crio a minha condição, né? where id igual a chave primária aqui eu vou fazer a substituição eu vou transformar, né? eu vou transformar o id em string ok? o update aqui ele espera uma string tá bom? sempre string, né? esse método aqui espera uma string conecto com o banco de dados faço a gravação né? aqui eu faço a gravação e beleza e aí o que que eu faço agora? pra finalizar db.close e return is update prontinho, galera prontinho, né? vamos tirar esse true daqui que tá sobrando prontinho nenhum erro tudo funcionando 100% vamos testar se está funcionando prontinho, galera super fácil de fazer, né? esse método aqui de update tá bom? vamos ver se está funcionando mesmo com isso a gente acaba essa aula vou pegar aqui, ó teste A que é o primeiro edita teste AAAA ok? e o e-mail BR sempre que você estiver testando, né? é bom você por exemplo aqui tem dois campos então é bom você alterar os dois campos pra ver se ele salvou lá os dois dados, né? atualiza tá lá AAAA tá vendo? pegar o Luiz agora mais um, ó Luiz 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 de Almeida qualquer coisa, né? teste.br atualiza tá aqui, ó Luiz de Almeida teste.br e com isso a gente termina esta série de aulas onde você aprendeu a implementar tudo para fazer a alteração aí de qualquer um dos itens que estão na nossa lista esses itens estão lá no banco de dados né? você aprendeu a buscar etc, etc, etc e tá tudo funcionando ok? muitíssimo obrigado por ter assistido todas essas aulas até agora se você não é assinante no canal por favor assine o canal aqui no comentário né? deste vídeo e desta série de vídeos você encontra o link também para assinar a minha lista de alunos e ser aí o primeiro a receber notificações de novas aulas que eu postarei muito em breve próxima aula será focada no delete ou seja vamos excluir os itens da lista e aí quando eu excluir eu vou também alterar o contador aqui né? ele vai diminuir 17 16 15 e assim por diante tá joia galera? obrigadão tudo de bom para você e até a próxima aula a próxima aula